O Líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional, Daniel Ortega, foi reeleito como presidente da Nicarágua com ampla maioria dos votos. As pessoas saíram às ruas para comemorar a vitória de Ortega com mais de 62% dos votos, um resultado que o torna vencedor virtual no primeiro turno. Em segundo lugar está Fábio Gadea, candidato pelo Partido Liberal Independente, com 30,8% dos votos. Em terceiro lugar está o candidato Arnoldo Alemã, do Partido Liberal Constitucional, com apenas 5,7%. Estes resultados oficiais foram divulgados com 38,8% das mesas apuradas, mas com uma clara tendência irreversível.